E aí Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ter a review do deck de Auni, que não é um deck lá tão popular, mas acaba tendo jogo de vez em quando. É um deck bem arriscado de jogar. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre algumas estratégias para esse deck funcionar e também algumas estratégias para lutar contra ele, como se proteger, como sabotá-lo de algumas formas. A Auni é uma criatura que é a única carta no Chaotic que possui dois lados jogáveis. As cartas geralmente possuem frente e verso. A Auni possui dois lados jogáveis. O lado que começa em jogo é o lado Projection, Auni The Oligarch Projection, que é um chefe marrilha com disciplinas bem médias, 50%, energia também de 50% na sua média, o que é uma energia baixa para um lutador. E a habilidade dele praticamente diz esse lado para cima. Esse é o lado que começa jogando. Ele tem o elemento água, como quase todos os membros da tribo Marrilha, e não possui contadores de Mildic, assim como todos os Marrilha. E ele é uma criatura realmente bem medíocre, bem mediana, bem fraquinha, mas é possível fazer uma certa invocação por meio dela. Existe o Mildic chamado de Auni, que é o Mildic Marrilha de custo 4, que tem o seguinte efeito. Se Auni, o Oligarch Projection, vencer um combate, enquanto estiver equipado com o Bastão de Auni, e o ataque Rage of Auni foi jogado nesse turno, você pode virar o lado da carta. E assim vai ser revelado o lado Auni de Oligarch Avatar, que simplesmente é a criatura mais poderosa do jogo, ou uma das criaturas, um dos lutadores mais poderosos do jogo. Ele continua sendo um chefe Marrilha, ele possui a segunda energia escaneada mais alta do Chaotic, ele só perde para o Corror, sendo que o Corror possui um Rack de 50. O Oligarch no modo Avatar também possui 200 em todas as disciplinas, o que é mais alto do que qualquer Fera da Guerra, ou qualquer outra criatura no Chaotic. Ele possui duas habilidades muito poderosas, que são Outperform em todas as disciplinas 20, Outperform em todas as disciplinas, somente poucas cartas têm esse efeito, e as duas que possuem é em um valor 4 vezes menor. Outperform 5 em todas as disciplinas já é muito, só que 20 então acaba sendo absurdo. E como se não bastasse, ele ainda tem um efeito que diz, descartando uma carta de Mildic, o seu oponente sacrifica uma criatura. Obrigar o seu oponente a sacrificar uma criatura, é um efeito poderosíssimo. Só outra carta tem esse tipo de habilidade, só que é muito mais inviável de jogar. E, bom, por conta desses status, disciplinas e habilidades, ele é realmente um inimigo bem difícil de enfrentar. Fazendo essa transformação numa Uni, é quase garantido de você vencer o jogo. Mas, por conta da carta Projection ser bem fraquinha, o equipamento Bastão de Aune não ser lá grandes coisas, acaba sendo bem difícil fazer ele vencer um combate. É preciso realmente ter um deck todo montado para fazer ele funcionar. O que acaba sendo um alto risco, mas tem uma alta recompensa. Trazer essa criatura para o jogo ajuda bastante você a continuar vencendo. E aí então vamos ver algumas cartas que podem ajudar. a você conseguir fazer essa transformação. Primeiro, o Mokadin, ele é um dos suportes Marrillians mais poderosos. No formato da banlist atual, ele está liberado a duas cópias. Antes ele estava liberado a somente uma cópia. E ele é um Food Morpher Mild, que possui duas habilidades de cura. A primeira não é tão boa, que é apenas curar 5 de dano, pagando dois contadores. Já a segunda habilidade é muito boa, você pode curar 25 de dano em todas as criaturas que você controla. E isso é muito poderoso. Como você tem dois deles, você pode curar 50 de dano, depois de que cada um dos dois tenha quatro contadores de Mildic. Então, realmente é muito forte. Ajuda bastante a segurar o jogo. Contra alguns decks rápidos, como decks de Mypedion, decks de Burn, decks focados em dano, pode ser difícil segurar o jogo até eles conseguirem os contadores. Mas contra alguns decks um pouco mais lentos, aí é muito mais fácil. E aí fica mais difícil de conseguir derrubar o Aune. Um outro suporte muito bom para esse deck é o Barakatã. Ele é um Karal, que tem a habilidade inata de que os equipamentos de batalha não podem ser destruídos. Isso serve tanto para os seus, quanto para os do oponente. E assim ele evita que o bastão de Aune seja destruído. Já que existem muitas cartas que têm efeito de destruir equipamentos e elas são muito populares em muitos decks. São bem comuns mesmo. Então, só em ter o Barakatã em campo você já consegue proteger, evitar que o seu bastão seja destruído. Fora que ele também é um Karal, ele pode estar equipado com um Shard e proteger os seus Fluidmorphs, por exemplo, os seus dois Mokadins. E ele também protege todos os outros equipamentos de batalha. Então, os equipamentos que você colocar para proteger os seus suportes também vão estar protegidos. Principalmente contra Burn, que a principal arma contra o Burn é destruir os equipamentos dos suportes usando o Strain of Ash ou alguma outra carta. Com o Barakatã, simplesmente não tem como. Não tem como destruir nenhum tipo de equipamento de batalha. Outra carta que fornece um suporte muito bom é o Nourish Nocturne, que é um Mildic genérico de custo 2, que tem o efeito que diz sacrificando uma criatura minion, você pode fazer com que a sua criatura engajada ganhe energia, igual a energia escaneada da criatura que você sacrificou. Os decks de Aune, eles são leais a Mahirians e Minions, mas você pode usar e abusar de Minions também. Eles são criaturas muito boas. Por exemplo, o Tartarek, na sua versão Minion, Psy Overloader, ele possui dois contadores de Mildic, o que é muito bom. Ele mesmo pode jogar esse Mildic e ele pode ser sacrificado, fazendo com que o seu Aune ganhe 65 de energia, o que ajuda, por exemplo, a segurar o jogo, até que os seus Mokadins tenham contadores suficientes para realizar a cura. Fora que ele também é um ótimo lutador, ele pode ajudar em alguma emergência, caso você não comece jogando, mas enfim. Outro Minion que é interessante para esse deck é o Iptrine. Ele tem uma habilidade passiva, ele Brainwashed, que todo o dano de Mildics que seria causado uma criatura chefe, é reduzido a zero. E o Aune é uma criatura chefe. Então, os Mildics de Burn mais comuns em decks de Underworld, por exemplo, não tem efeito nenhum sobre ele. E se o Iptrine estiver protegido com algum equipamento, como o Weightless, esse equipamento não vai ser destruído. O Iptrine vai estar protegido e vai estar protegendo permanentemente o seu Aune, o que acaba sendo muito bom contra esse tipo de deck. Ele pode ser sacrificado também, ele tem 60 de energia, o que é muito bom. É difícil também derrubar ele com habilidades ativadas, como as do Ulmar ou Fenix Belt, mas enfim, é uma sugestão também de um bom suporte. Outras cartas que podem ser utilizadas também em Aune incluem o Ensor. Ele era utilizado antes quando o Mokadin estava banido ou somente a uma cópia, porque ele tem uma habilidade de remover elementos, o que acaba sendo muito bom para sabotar alguns decks. Cyrillian também é um Food Morpher muito bom, ele tem duas habilidades, sendo que a habilidade primeira é de negar qualquer Mildic não a Rillian, pagando 4 contadores. Ele possui uma habilidade também de roubar um Mildic que já foi jogado pelo seu oponente, um Mildic da pilha de descarte do oponente. Então, pode ser uma sugestão também, ele demora um pouco para poder usar as habilidades, mas ele pode ser interessante. Vix Ben também é um Food Morpher que tem efeito de negar, sendo que é uma habilidade provocada, pode ser útil também, pode ajudar dependendo de como você quiser montar o seu deck. Helling, na sua versão Watermaster, ele é mais utilizado geralmente em baralhos sem um chefe, mas com um chefe ele proporciona um Água 5 para o seu Aune e assim já aumenta um pouco o dano dele, se você quiser uma abordagem um pouco mais agressiva. A Valpar também é um suporte para chefes Marrillians, não é tão bom quanto algumas cartas anteriores, mas serve de recomendação. Ele tem uma habilidade em que você descarta uma carta de Mildic e o chefe se torna inalvejável, o que é bom contra Burn e contra alguns outros efeitos que impedem de dar alvo. Podem remover elementos, por exemplo, efeitos que dão alvo podem ser prejudiciais, dependendo do deck. Com relação aos ataques, está meio que implícito que você tem que usar e abusar dos ataques de água. Como o bastão de Aune, ele proporciona um Água 5 para ele, ataques de água são muito bem-vindos e existem muitos ataques de água bons de custo 1, principalmente, já que é muito melhor para o deck você causar sempre um dano contínuo, ao invés de ter ataques muito fortes e depois ataques muito fracos, já que podem ser negados em algum momento. acho que é muito melhor para o deck você cozinhar o seu oponente aos poucos, digamos assim. Um dos grandes desafios do deck é você buscar Rage of Aune, então uma carta como Twister of Elements que permite você esvaziar um pouco o seu deck pode ser interessante. Para usar ela você vai ter que dar ar para o seu Aune de alguma forma, mas enfim, pode ser uma sugestão para você, dependendo da sua necessidade. Squeezeplay não é um ataque de água mas pode ajudar você a buscar Rage of Aune também é uma carta que pode ser interessante dependendo de como você quiser montar o deck. Ghostgud é uma carta bem recomendável porque além de ser um ataque de água e o Aune poder cumprir os stat checks na sua forma projection ele também é mortal quando o Aune estiver transformado na sua forma avatar porque com o Outperform 20 esse ataque vai causar 40 a mais porque ele vai cumprir os requisitos de sabedoria e de velocidade então é bem poderoso na forma transformada. Outros ataques de água também tem stat check ou usam disciplina de alguma forma mas pode não ser tão interessante de jogar com o Aune projection porque eles causam menos dano. Para esse deck é muito melhor pensar em vencer o combate na forma projection do que em fortalecer o Aune avatar que não precisa lá de tanto suporte não precisa de tanta proteção. Quanto aos Mewdicks do deck é sempre bom ter um negate na mão para se proteger de muitas situações e impedir que chamado de Aune seja negado então existe o Mewdick de negate Marrilha você pode usar um equipamento nos seus Fluidmorphs para que eles possam jogar negates de outras tribos o que é muito bom ajuda também e com relação aos locais The Oligarch Path é um local que praticamente foi feito para ser usado nesse baralho a iniciativa dele é a chefe como o Aune é um chefe Marrilha com esse local você já tem a iniciativa garantida seu Aune ganha 10 de energia aquele bem que precisa e o custo do chamado de Aune se torna zero nesse local então caso seus Fluidmorphs tenham gastado muitos contadores e você não poderia jogar esse Mewdick depois de vencer o combate o custo dele é zero então realmente ajuda podem ter locais melhores mas esse não é bem um local ruim na minha opinião Lago Blackir também é um local que foi feito para esse deck mas infelizmente ele não foi adicionado no Recode nesse local os Marrilhams perdem 10 de energia no início do combate enquanto que a Aune ganha 20 de energia no início do combate ganhar 20 de energia como uma habilidade provocada é muito bom e é uma vantagem unilateral para você que tem um Aune no seu deck e caso a criatura do oponente seja uma Marrilhams você tem vantagem em dobro já que ele perde energia e você ganha mas não foi adicionado no Recode infelizmente Dead Range Gong também é um local que dá mais suporte para chefes Marrilhams nesse local eles ganham 15 nas disciplinas e ganham água 5 somente para os chefes então dificilmente seu oponente teria um chefe na linha de frente mesmo água sendo um elemento muito comum esse local dá vantagem somente para você de forma parecida nós temos Montpillar Reservoir que é o reservatório com o Netoar no reservatório na sua versão Marrilhams ele tem dois efeitos muito bons o primeiro dele permite você reciclar um chefe Marrilhams que foi destruído isso sem custo nenhum e com uma habilidade provocada o que é muito poderoso só que infelizmente se o seu Aune for destruído e ele voltar ele não vai estar equipado com o bastão você vai ter que trazer o bastão de volta com algum outro efeito como por exemplo o Tune of Zerion e o segundo efeito do local também é muito bom que faz com que os Marrilhams e Minions ganhem água 5 também uma vantagem quase que unilateral para você já que Marrilhams e Minions de água não são tão utilizados em muitos decks existem algumas versões mas não são tão populares assim Shard Crafter Workshop também é um local que pode ajudar seu deck ele tem dois efeitos o primeiro efeito você não vai usar porque se a criatura estiver equipada com um Shard ela causa mais dano bastão de Aune não é uma Shard mas o segundo efeito pode ser bom para você porque vai impedir que os equipamentos sejam virados para baixo e virar o bastão para baixo impede o Aune de se transformar então só com esse local ativo você já impede esse problema Castelo Boldram ele é interessante quando o Aune ele for transformado porque o efeito dele de descartar Mildics destrói criaturas do oponente então trazer um Mildic de volta para a mão é fazer o oponente perder uma criatura mas como eu falei é muito melhor pensar em fortalecer o Aune antes de se transformar do que depois de já ter transformado e agora falar um pouco sobre as fraquezas do deck que já entram um pouco em como jogar contra ele primeiro o equipamento bastão de Aune ele pode ser sabotado pode ser neutralizado de muitas formas ele não pode ser destruído mas ele pode ser virado para baixo já que existem muitos recursos que permitem virar equipamentos de batalha para baixo alguns como Mildics podem ser negados já outras habilidades não podem como a habilidade do Garve por exemplo ou o Kiexapron que é um equipamento bastante comum o equipamento também pode ser roubado pelo Vlar também pode ser trocado com outra criatura que você controla tudo isso pode fazê-lo ser retirado do Aune e aí já impede que ele se transforme na sua forma avatar o ataque Rage of Aune é um ataque bom um ataque de água bacana causa 20 de dano se for jogado por um chefe mas além do risco dele não vir durante o combate mesmo você tentando arrastar o combate prolongar ele bastante existe a chance também dele ser negado caso esse ataque seja negado eu acredito que ele não conta como se tivesse sido jogado no combate já que ele foi negado eu não cheguei a testar isso mas existem algumas cartas que tem efeito de negar o ataque e acredito que neutralizam o ataque também dessa forma o próprio Mildic chamado de Aune ele é bem vulnerável porque ele pode ser negado por outros Mildics e principalmente na tribo Overworld existem muitas cartas de negação e aí acaba sendo um risco você jogar essa carta também tem essa fraqueza lembrando que os Fluid Morphes como o Mokadin eles podem ser neutralizados por Skeletal Springs agora que ele está liberado a dois esse local está sendo mais utilizado em decks de água assim com esse local o Mokadin ele simplesmente não ganha contadores e não pode realizar a cura com os que ele já tiver se torna praticamente inútil durante um turno e o próprio Aune na forma Avatar ele não é invencível ele tem uma quantidade absurda de energia de status e de efeitos mas existe a chance por exemplo de se jogar Mahillion contra Mahillion e aí o Mildic como um Herd pode simplesmente destruí-lo independente do poder das habilidades que ele tenha e então enfim ele tem algumas vulnerabilidades também e aí pessoal o vídeo de hoje foi um pedido ou talvez uma exigência do inscrito aqui do canal Jack Dragone ele comentou bastante pedindo o vídeo e demorou um pouco mas eu acabei fazendo e brincadeiras à parte eu só queria dizer pessoal que eu sempre leio os comentários eu estou sempre atento às sugestões de vocês muitas vezes eu acho uma ideia bacana mas eu só não estou não penso em fazer ela ainda depende um pouco de como eu organizo o horário e o cronograma do canal mas eu sempre vejo os comentários de vocês e estou bem aberto às sugestões e se gostou do vídeo deixa um like comenta compartilha vocês já sabem conto com o apoio de vocês e muito obrigado pela atenção e pela paciência pela frequência de assistir também valeu pessoal e aí